Já parou pra pensar que 2024 foi um ano primoroso em jogos, mas talvez você não consiga ver isso porque já decidiu que aquele jogo é ruim sem nem ao menos ter jogado? Pois é, isso tem acontecido bastante nos últimos anos, pelo simples fato de uma influência que na maior parte das vezes jogou pouco ou quase nada, e o pior, opina como se tivesse realmente apreciado aquele certo jogo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero aqui 100%, hoje eu quero mostrar as melhores pérolas que ganharam a minha atenção esse ano. E ó, eu não tô falando aqui de Power World não, tá? Não é sobre uma onda passageira de sucesso, mas sim sobre jogos que eu particularmente curti demais e que pra mim vale cada centavo gasto. Eu acredito de verdade que 2024 foi um ano muito bom pra quem sabe apreciar jogos. Se você acha que isso é balela, é só dar uma oportunidade pra cada um deles, que eu tenho certeza que você vai se interessar de alguma forma. Sem mais delongas, fiquem ligados e vem comigo, porque o vídeo só começou. E aí? Não, não! Raimi! Raimi! Eu estou indo! Raimi! Raimi! Encabeçando essa lista, eu já quero falar sobre um dos melhores jogos que eu já joguei, na verdade, que inclusive foi lançado lá em fevereiro, o nosso querido Banisher's Ghost of New Eden, que foi mais um trabalho primoroso da Dontnod. Para ser sincero, eu achava sim que o jogo iria ser interessante antes do lançamento, mas quando ele chegou, ele me impressionou muito mais do que eu esperava, e isso não é só sobre os gráficos bonitos que ele tem. A história desse jogo aqui é, de longe, uma das melhores desse ano, na minha opinião. O game conseguiu me prender tanto que direto eu senti aquela sensação de querer fazer tudo dentro do jogo, seja missão principal ou coisas paralelas, que na verdade, em grande parte, né, são mais importantes do que as próprias missões da história, e até ali complementam a narrativa base do jogo. Pra mim, Banisher's Ghost of New Eden foi um conjunto super agradável de uma jogabilidade fluida, um combate muito bem feito e uma variedade satisfatória de habilidades, sem falar dos cenários do jogo, né, que traz aquele sentimento de jogos clássicos de antigamente, onde a gente queria explorar e ver tudo o que dava pra ver. Eu tenho aproximadamente 65 horas de jogo, e tudo isso foi capturado e compartilhado com vocês lá no SPL Gameplays, entre missões principais, secundárias, a busca por itens escondidos, e eu terminei o jogo fazendo ali dois finais diferentes, né, sendo que ele tem quatro finais diferentes. Ou seja, galera, por mais que eu já joguei, aproveitei, zerei o game, ele ainda tem coisas pra fazer ainda. No que diz respeito à jogabilidade, eu achei ele muito bem feito, tá, e muito parecido com o que God of War representa em terceira pessoa. Além de uma história muito boa, eu também curti muito a liberdade de combate no game. A gente pode mixar ataques entre espada e arma de fogo, sem falar da variedade suficiente e caprichada de gadgets e equipamentos que o Red tem. Talvez o ponto que pode não ter agradado é a quantidade longa de diálogos que o game tem, tá. Eu achei muito, mas até que eu não me decepcionei também não, viu. Todos os personagens têm histórias pra contar, e o melhor, histórias muito boas, que não só fazem sentido pro escopo do jogo, mas também casa muito bem com todo o resto. E vamos falar a verdade, né, galera, isso aqui nem é um triple A, viu. O jogo não chega nem perto de custar 250 reais. E ainda assim, entregou algo valioso e com muito conteúdo in-game pra gente apreciar. Nós somos banishers. Nós terminamos a morte para aqueles que vivem. Nós trazemos a clínica para aqueles que não. Eu quero nos volta, Red. Eu quero a revenge para o que me matou. Eu quero a viver. Em abril desse ano, eu também fui agraciado com um dos jogos de estratégia medievais mais incríveis que eu já conheci na minha vida desde Age of Mythology. É sério, tá. Aliás, faz tempo que eu não jogava tanto um jogo assim. Manor Lords foi praticamente amor à primeira vista, viu. Primeiro porque ele aborda uma temática que eu gosto muito, que é a medieval. Só que aqui, eu fiquei muito impressionado com a profundidade que esse jogo oferece, pessoal. A gente tem um título que mistura estratégia em tempo real, como em vários outros jogos. Mas eu senti que o negócio aqui é muito mais detalhado e deixa a gente muito mais cativado a melhorar e avançar no jogo. Manor Lords me chamou atenção em vários pontos. E um deles é o nível de controle que a gente tem sobre a criação da nossa aldeia. Cada decisão, desde a colocação de uma simples estrada até a arquitetura dos edifícios, impactam diretamente o funcionamento e prosperidade do lugar. Sem falar também que eu senti uma liberdade incrível de planejamento dentro do jogo. Expandir e fortalecer o vilarejo tava me deixando viciado. A sensação de construir algo do zero e ver que tá realmente dando certo é uma coisa que me pegou muito nesse jogo. Até porque não é tão fácil, tá. Eu joguei algumas vezes no começo ali e acabei errando em algumas decisões que eu fiz. Depois de aprender a lidar com isso, eu vi que meu nível administrativo da coisa tinha ficado muito melhor e recompensador. Eu posso estar até enganado, tá. Mas eu também nunca vi um jogo tão bonito desse gênero nessa temática aqui, isométrica medieval. A ambientação é linda, as paisagens, o som do ambiente, a atenção que eles deram nas mudanças climáticas e nas estações do ano. Enfim, pra mim é algo magnífico, tá. A gente realmente precisa se precaver se quiser avançar de forma positiva e manter o vilarejo com vida e vigor. Sem falar também que eu achei o sistema de combate muito bem feito. Apesar de precisar de alguns ajustes ali, a gente consegue posicionar bem as tropas. Explorar o terreno e manter uma logística eficaz. É isso né galera, Manor Lords me conquistou demais e eu ainda jogo o game. Pra mim ele tem gráficos incríveis, jogabilidade maravilhosa e uma mistura quase perfeita de construção e estratégia. É um jogo que eu recomendo pra qualquer um sem sombra de dúvidas, tá. Quer saber o que mais assusta em tudo isso? É que esse jogo aqui foi desenvolvido por uma pessoa só. É nessas horas que a gente vê os grandes triple A's da vida aí, pelo menos da sua grande parte né. Que não estão com nada. Esse jogo aqui só é o que é porque eu tenho certeza que não faltou três coisas. Amor, compromisso e vontade de entregar algo tão incrível. E detalhe também hein, ele só tá em acesso antecipado, tem sim alguns ajustes pra fazer. Mas com o sucesso que teve eu tenho certeza que ele vai tirar isso de letra no lançamento oficial. Ah pessoal, só um adendo aqui também, o jogo tem legendas e interface em português brasileiro. Coisa que eu não vi em produções maiores por aí. 2024 também foi o ano que a Senua ganhou minha atenção de alguma forma. É, eu sei que eu já fiz um review breve aqui pra vocês há um tempo e mesmo o jogo me desagradando em alguns pontos, eu achei super justo colocar ele aqui nessa lista pelo simples fato de ser um dos jogos mais realistas e mais bonitos que eu já conheci também. Eu tô falando sério galera, no que diz respeito à ambientação, textura, draw distance, tecnologias visuais, o jogo é impecável. E já que eu tô falando de aspectos positivos, eu também queria falar sobre a experiência audiovisual que eu tive nesse jogo aqui. É assustadoramente realista o nível de áudio desse game. Muitas vezes eu tirava o fone de ouvido achando que tinha barulho aqui no estúdio, quando na verdade era dentro do jogo. Sendo a saga Hellblade 2 foi uma das melhores coisas que eu conheci esse ano, tirando o fato de que a Ninja Theory poderia ter se esforçado muito mais pra isso. Quem joga o primeiro jogo e já vai direto pra isso aqui, sente que a diferença não é tão gritante assim, a não ser nos gráficos, na ambientação e na qualidade de áudio. Pelo menos é isso que eu senti e vi que o feedback da comunidade também relatou isso em grande parte. A história do game é sombria, é bem direcionada, mas parece que não prende tanto como eu esperava. Sem falar que depois de jogar boas horas a gente percebe que o combate do jogo fica muito repetitivo, coisa que não deveria acontecer. Até porque a Senua deveria tá muito mais experiente nesse jogo, dado a sua bagagem vivenciada no jogo anterior. Mas sim, eu não tenho dúvidas de que esse jogo aqui ganhou minha atenção em 2024. Apesar de algumas falhas, a Ninja Theory tá de parabéns, tá? Eu espero que, talvez, no Hellblade futuro, essas coisas podem melhorar. Apesar de algum lugar. Eu formidable. Ela está chegando. Atraendo por algo. Ela quer pra ele. Tremendo pra ele. Atrae pra ele. Atrae pra ele. Atrae pra ele. Ela foi 있어요. Ela é maligna. Ela é maligna. Ela pode ver em você. Outro jogo que eu fiquei impressionadíssimo desde a primeira vez que ele foi anunciado Até depois de jogar no seu lançamento Foi Warhammer Space Marines 2 Como eu já tinha comentado com vocês recentemente Eu não conheço muito da bagagem Space Marines Mas eu posso dizer com tranquilidade aqui Que esse jogo pra mim foi uma experiência muito positiva Primeiro porque eu achei a atmosfera do game muito bem feita Sei lá galera, o conjunto da obra me ganhou demais com essas paisagens desoladas Um combate caótico que faz a gente se sentir de verdade num caos apocalíptico desenfreado Sem falar que a variedade de armas do jogo eu achei bem da hora também Eu senti o combate bem versátil Cheio ali de opções digamos estratégicas pra gente ter que lidar com esse monte de bicho Mas eu também confesso como em todos os jogos que o jogo me decepcionou em alguns pontos Talvez é porque eu não conheça o DNA de Space Marines no seu escopo Afinal de contas eu comecei a jogar ele através desse aqui Mas eu não curti muito aquele ritmo repetitivo de combate Depois de algumas horas de game eu percebi que os padrões de inimigos Eles acabam ali ficando previsíveis sabe Eu já sabia como lidar com o negócio E uma coisa que me incomodou um pouco também foi as missões Que as vezes elas se resumem ali em só eliminar hordas Sem muita variação de objetivo sabe Sobre a história do game como eu falei eu não conheço muito Mas nesse aqui eu percebi que ela é relativamente simples e linear Coisa que eu aprecio muito sim E até acho que falta isso no mundo dos jogos hoje em dia Mas eu senti que foi algo até demais aqui sabe Faltou um pouco mais ali de profundidade De reviravolta emocionante Sei lá Eu acho que se você espera uma narrativa mais elaborada digamos Talvez o enredo da coisa pode não te surpreender tanto Mas tirando isso aqui o jogo é espetacular De verdade galera Os gráficos disso aqui me deixou de queixo caído A atenção que a desenvolvedora deu nos designs das armaduras e das armas Ficou realmente impressionante Em muitos momentos talvez eu me via sem fazer nada no mapa Só olhando ao redor e apreciando essas ambientações maravilhosas É bonito demais Eu fico imaginando se o jogo me agradou sem conhecer a franquia Imagina pra quem é fã de Space Marines Eu tenho certeza que foi como um presente Mens malaria Muitos Filho de Tior Filho de Titor Muitos 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 Esse ano teve muitas novidades que ganharam a minha atenção E mais uma delas foi Still Wakes the Deep Que como qualquer outro jogo da lista também tem pontos positivos e negativos Mas eu confesso que eu fiquei muito impactado com a atmosfera e a experiência geral do jogo Até porque quem não fica com um cenário desse né galera Imagina ser uma plataforma petrolífera isolada no meio do oceano Com pouco ou quase nada de pessoas ali pra gente ter uma sensação de companhia Pois é o negócio é bem cabuloso Isso acaba criando ali um sentimento ainda maior de tensão e vulnerabilidade Pelo menos é o que isso passou pra mim Sem falar que isso aumenta e muito a imersão do game tá E falando em imersão eu achei bacana a ideia da desenvolvedora Trazer ele em primeira pessoa Esse é um tipo de jogo que eu não consigo ver sendo jogado em terceira pessoa Apesar de Cold Fear no PS2 ser um baita jogão né Mas pra aproximar isso da realidade Eu acho que primeira pessoa foi uma ótima jogada Uma das coisas que eu gostei muito apesar de não ter zerado Foi a narrativa do jogo A história parece ter sido muito bem construída Essa ideia de manter um aspecto de mistério frequente me deixou muito engajado E uma coisa que eu percebi também É que os diálogos, a interação que a gente tem com os personagens Elas são bem elaboradas também Fortalecendo pra profundidade emocional do jogo E como a gente tá falando de um jogo de terror Não dá pra deixar essas coisas passar também né Nessas coisas que eu vou falar agora Ele faz um trabalho incrível Não é só em sustos Mas também numa mistura excelente de iluminação De tensão De momentos de silêncio Os gráficos realistas que também colaboram pra algo mais assustador Enfim, o negócio é muito bom O problema que eu não gostei muito Foi que o ritmo do jogo parece que Sei lá, sabe? Ser meio lento Eu sei, esse jogo é focado na construção da atmosfera Naquela progressão deliberada Mas isso me deixou meio frustrado, tá pessoal? Se você prefere um jogo mais ali frenético Com ação Sei lá, uma coisa mais ali correria, sabe? Isso aqui não é pra você não, viu? Sem falar que a falta de variedade na gameplay Me incomodou um pouco também Eu sei que isso aqui é sobre explorar Resolver puzzles e tal Mas num certo momento eu acabei achando repetitivo também Tirando isso, é um baita jogo Muito bom Que vale muito a pena E que inclusive ele tá disponível no Game Pass Pelo menos até a data de postagem desse vídeo Sobre esse aqui eu sou muito suspeito de falar, hein pessoal? Até porque eu sou muito fã dos jogos da Super Massive E The Casting of Frank Stone Foi um jogo que eu curti bastante E que eu já quero começar falando da história Que foi uma das coisas mais da hora no seu desenrolar Essa coisa da desenvolvedora usar reviravoltas e momentos de reflexão Ainda é um ponto forte que eu curto demais em jogos Isso significa que nem todo mundo em primeira mão Vai ter a mesma experiência na gameplay que eu tive E uma coisa que eu acho muito legal também Inclusive em filmes É esse horror slasher da coisa Um negócio mais puxado ali pra um horror meio aventura Com um grupo de jovens Que acha que sabe tudo Entendeu? Enfim, é muito da hora Uma medalha que eu dou pra Super Massive também É o vilão no game Frank Stone foi muito bem construído Eu me senti no mundo ali do Myers Bem intenso na maior parte das vezes E isso foi uma experiência da hora demais também Essa abordagem cinematográfica da Super Massive É outro ponto muito forte que eu gosto muito Tipo ali a paleta de cores Ambientes bem detalhados O som que mistura muito bem com os momentos do jogo Enfim, isso realça de forma muito positiva na minha opinião Na hora de entregar um jogo de terror O que eu quero dizer pra vocês É que a gente não precisa ter que ficar ali lidando Com um monte de monstro Espírito, sabe? Ou coisa do tipo Pra sentir medo O cerne do jogo em si Já faz você ficar tenso e com medo E é isso que eu gosto nesse game aqui Sobre a jogabilidade não tenho muito o que falar, né pessoal? A Super Massive já tem o seu padrão ali como de costume Aqui a gente não tem muito o que fazer Só faz escolhas e enfrenta as consequências Então eu não esperava algo diferente disso nessa desenvolvedora não, tá? Por outro lado eu achei a interação do mundo do jogo bem rasa, tá? A gente não tem muita liberdade de explorar itens, mistérios e coisas do tipo Eu achei que Until Dawn fez isso melhor E o fato do jogo se passar dentro do universo Dead by Daylight também me deixou um pouquinho perdido Mas isso não torna isso um ponto negativo O problema não foi conhecer mesmo o Dead by Daylight Enfim, The Casting of Frank Stone é um jogão muito da hora Divertido, assustador e misterioso Se você curte o que a Super Massive faz no mundo dos jogos Fica tranquilo, tá? Pode comprar esse jogo aqui de olho fechado Só toma cuidado Semelhante aos jogos anteriores Esse jogo aqui tem no máximo umas 5 ou 6 horas de gameplay Ah, merda! O que foi? Oh Droga Eu acho que ela foi uma vítima do... A Frank Ninguém nunca encontrou Nunca acharam ela Ah, eu acho que a polícia nunca encontrou esse lugar Como você sabe? Eles não teriam deixado esse monte de coisas aqui Eu sinto muito, cara Acho que eu vou até lá buscar o meu pai O quê? Esse negócio é sério mesmo Não é brincadeira, cara Você não pode buscar o xerife agora Tô falando sério Não é mais pra gente ficar aqui Robert Me deixa, cara Espera um pouco Esperar o quê? Chris Eu sei que seu filme é importante Mas esse lugar agora é parte de um assassinato de verdade Mas isso é história antiga Assassinato é um crime que não prescreve Então agora a gente está manipulando as provas de um crime Você quer mexer com essa porra? Mas o filme... O filme já foi Achei que quisesse... Robert tem razão É melhor buscar o xerife Temos o necessário Mas... Vai Só não toca mais em nada Ah, esse aqui não dá pra deixar de fora, hein galera Aliás, é um dever ter ele aqui nessa lista Black Mytho O Kong é uma pérola ímpar Que ensinou muita desenvolvedora do ocidente Como que se faz um jogo bom de verdade em diversos aspectos Só pra se ter uma ideia O jogo vendeu mais de 10 milhões de unidades em uma semana de lançamentos E pra nossa alegria, a desenvolvedora já garantiu que vai ter mais futuramente, tá? E só pra te lembrar também, a equipe do jogo não tem histórico no mundo gamer E esse é o primeiro jogo que eles fizeram E olha aí o resultado Já explodiram Bom, eu acredito que não há muito o que ser falado no jogo Além dos aspectos centrais que a gente já conhece O gráfico do game é muito bom Feito na Unreal Engine 5 Os ambientes eu achei incríveis Uma variedade muito legal de biomas Cada cenário foi muito bem feito O design dos personagens eu também achei que ficou muito caprichado A trilha sonora é impecável Ela casou como uma luva pra cada situação Sei lá, não tem muito o que falar não, tá? Black Mytho e Wukong é um espetáculo à parte E destronou muito jogo de estúdio grande por aí Tomara que isso continue, né galera? Isso força automaticamente as desenvolvedoras, principalmente do ocidente A entregar algo mais caprichado ali Um detalhe que eu queria ressaltar aqui É que Black Mytho e Wukong não é um Souls-like Isso são palavras da própria desenvolvedora Ele tá mais puxado ali pra um RPG de aventura Onde a gente tem uma árvore de habilidades muito bem elaborada Com um combate primoroso Mas que mesmo não sendo um Souls-like Ele pode ser difícil em alguns momentos do game, tá? Teve boss que eu morri mais de sete vezes Mas o sistema de recompensa aqui é bem prazeroso Então se você for colocar na balança Black Mytho e Wukong não deixa a desejar, tá? É uma obra-prima sem dúvidas Pra bonificar essa lista eu queria falar algo diferente aqui, né? Falar pra vocês sobre jogos que eu ainda não joguei Mas que a indústria tem elogiado muito Inclusive a comunidade gamer também Então eu acho que isso pode te dar um norte de alguma maneira Como o Astrobot Que tem recebido elogios grandiosos E depois de ver alguns vídeos parece que o jogo tá realmente divertido Muito bonito mesmo Tem também o Pacific Drive que recebeu notas muito boas Eu queria ter trazido o gameplay dele Mas eu achei uma foto de respeito muito grande da desenvolvedora Em não trazer nem sequer uma legenda em português brasileiro Ainda mais quando a gente olha o começo da lista E vê Manor Lords que foi feito só por um cara Em acesso antecipado ter legendas em português brasileiro Então eu particularmente fiquei muito decepcionado Claro que isso não é relacionado ao conteúdo in-game, tá? Porque se for olhar pro jogo ele parece que tá muito legal sim Eu achei até legalzinho também O que Rise of the Ronin fez Apesar de ter jogado muito pouco Ou quase nada pra poder opinar aqui pra vocês Tem também a obra-prima que é, né? O Elden Ring Com a nova DLC que ele lançou Eu acho que vocês vão me dar uma voadora Mas saiba Eu nunca joguei tanto Elden Ring assim Pra poder fazer uma análise justa, né? Alguma coisa do tipo aqui pra vocês Eu gosto sim do estilo do jogo Eu gosto até demais na verdade Mas eu acho que por conta das responsabilidades aqui pra mim A correria, né? E o foco no trabalho Eu acabo não tendo muito tempo pra destrinchar o jogo Tanto como eu queria Mas eu confesso que eu quero reservar um tempo Agora com o canal de gameplays Pra gente apreciar o jogo base E essa DLC que parece maravilhosa Outro jogo também foi o Final Fantasy VII Rebirth, né? Que tem lá o seu público fiel A comunidade, numa grande parte, gosta muito Mas eu confesso que Final Fantasy não é lá uma grande preferência de jogo que eu tenho, não Mas nem por isso a gente não pode deixar de parabenizar a Square Enix por esse trabalho Tem outro jogo também que eu queria muito começar a jogar E que parece muito legal Que é o Hades 2 Jogo parabenizado Jogo muito bem feito E jogo muito bem falado pela comunidade também Uma franquia que eu tenho muita vontade de conhecer também É o Like a Dragon Que teve agora o Infinity Wealth, né pessoal? Teve também ali o sucesso colossal do Helldivers 2 Que eu joguei por boas horas Achei o jogo muito da hora Além de vários outros jogos também Mas eu quero saber a sua opinião Qual que é o jogo que você mais curtiu em 2024 até agora? Deixa aí nos comentários É claro que tem muitos outros jogos, viu pessoal? Mas eu desconheço ou não joguei eles Então por isso não dá pra falar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou não esquece de hypar e deixar o like, tá? Isso ajuda bastante Eu vou indo nessa Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma